Tem vários personagens que me marcaram no teatro, no cinema, no cinema Malu de Bicicleta, que eu ganho em prêmio do Marcelo Rubens Paiva, direção do Tambelini. No teatro teve Rayman, teve Noel Rosa, teve Tom Jobim, na TV eu acho que Poder Paralelo, que eu fiz na Record, Vidas Opostas também, que eu fiz na Record, que foi incrível. E na Globo, sem dúvida, o Crow e o Túnico Basque, que eu adorei fazer. Os personagens que eu fiz também no meu quadro lá no Fantástico, a Mulher da Sua Vida, que eu me diverti muito. E outros que virão por aí, vem muita coisa boa esse ano aí, grandes personagens que com certeza eu vou poder dar o meu melhor para poder agradar o público em casa.